Quinto e último bloco no ar, mas você pode depois acessar o conteúdo total do nosso programa no nosso canal do YouTube, a youtube.com.br, programa Fábio Abud, inclusive você não viu o programa que a Dagny e Gisela fizeram sobre os meus 19 anos, está lá o conteúdo. Pois é. Eu acho que colocar hoje nesse mundo que a gente vive, colocar um programa online é tudo. É essencial, claro. Porque no site da TV Diário, se você tem o smartphone iOS, você tem o sistema iOS. Se você tem o Android, você pode assistir no Android ou no seu computador em casa. A programação inteira, porque a programação que está na TV Diário vai passando no nosso canal na internet, no nosso site, tvdiariodecampos.com.br. Mas o conteúdo no YouTube é legal, porque às vezes você não teve tempo de acompanhar. Aquela semana. Aquele horário vai passar no horário que está passando na TV. Exatamente. O streaming é direto. Então, se não teve tempo, no YouTube é legal também, porque aí você pode acessar aquela matéria que já passou. Deixa eu mandar um beijo para o nosso querido aí, diretor aí, Gustavo. Gustavo é um camarada fantástico que está com a gente aí. Gustavo sempre com novas ideias, inclusive o layout. Gustavo acredita, entendeu? Acredita, né? Ele é. Ele é aquela pessoa que queria poder e poder. Consegui. Verdade, verdade. Mas não é não. Intentiva todo mundo. E olha, o Andinho está mudando o layout da TV Diário. O Andinho cheio de ideias. Cheio de ideias aí. Inclusive a minha abertura nova está pronta para estrear junto com o novo estúdio que o Jamal já fez a minha abertura e ficou um luxo. A gente tem muitos profissionais bons, né? Muita gente boa e o trabalho em equipe é primordial, né? É o que fortalece mesmo. Deixa eu falar agora de ensino, que eu vou falar de faculdade Redentor. Ó, o ano novo já chegou e você vai ficar na mesma? Não pode. Redentor.edu.br Lá você tem os 16 cursos de Itapiruna, você que está nos assistindo online, e os 8 cursos de campus que também ganharemos novos cursos. Vamos falar do Enad, que é uma coisa muito séria. É uma avaliação séria. É uma avaliação séria. O Enad vai de 1 a 5. A Redentor, diante de tantas faculdades no nosso país, ficou com o número 4. O 3 é bom demais, que entre 4 e 5 é bom demais. É quase que a nota máxima, né? Quase que a nota máxima. Aliás, 4 e 5 estamos ali numa avaliação ótima, né? O Brasil inteiro, né Dagmar? O Brasil inteiro participando. É uma avaliação de desenvolvimento da escola, da universidade. Então, parabéns a Redentor. Eu acho que o trabalho também que a Redentor já vinha fazendo não ia ser diferente. Não ia. O trabalho de Itapiruna está aí liderando o mercado e agora em campus veio pra cá fazendo um diferencial muito interessante. Entre lá, agende o seu vestibular, que nós temos o vestibular agendado de acordo com a sua agenda. Vamos comer mais um pouquinho agora? De novo? É, só que agora eu vou... Você come nesse programa. Não, eu como não. É porque eu gravo... Você come nesse programa. Não é, não. Puxa, o que que é? Olha aqui, eu pisco o Televisão do Pox e você está comendo de novo. É Copenhague, é Subway... Mas não tem Copenhague hoje, não? O Copenhague começa a semana que vem. É um momento que eu estou esperando também. Está esperando, né, Copenhague. Luciana adora quando ela abre a mão, gente. Eu fico tão feliz. Tira o campeão de novo. Tira do bolso. Essa é minha... Eu não posso cantar essa música mais, tá? Mas chegou um momento muito legal pra vocês que o Botequim Pelinca sempre traz o melhor da gastronomia do coração da Pelinca. Vem o nosso momento. Vocês esperam esse momento chegar toda semana, né? Pois ele está no ar mais uma vez. Cheio de novidades isso aqui. No coração da Pelinca. Nosso Botequim Pelinca. E aqui ao meu lado, minha querida, uma das sócios proprietárias do bar, do Botequim. A Luciane Beretta. Informa depois de uma gravidez. Alan, tá bem na fita, hein? Meu amor, primeiro feliz 2015. Muita saúde, muito sucesso. Aliás, sucesso, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu passo aqui todos os dias quando eu venho da praia, final de semana. Tá lotado, cara. Não parece que é verão. É, graças a Deus, esse ano, então, tá surpreendendo a gente. O pessoal tá bastante em campos. Está realmente, o movimento tá muito bom. É verdade. Eu tava conversando com o Alan mais cedo, Lu. E ele tá falando, Fábio, completamente diferente dos outros anos. Porque tá com movimento todos os dias. Eu tô, inclusive, tendo que abrir o empreendimento aos sábados. É, a gente normalmente não funciona aos sábados e domingos, né? Durante o verão. Só que esse ano a gente tá tendo que funcionar aos sábados. Porque, graças a Deus, tá enchendo. É, pra atender a demanda. Isso aí prova que acabou esse lance de que praia, férias, mamata o verão inteiro. Chega, né, Lu? Com certeza, com certeza. Tá todo mundo ralando. Lu, o que nós vamos apresentar hoje pro nosso pessoal aí? Que vocês podem pedir, inclusive, tá aqui, ó. No delivery, na tela, que também vai até a sua casa. Como o chope que eu tô aqui, ó. Alan, esse é uma homenagem que não tá bebendo, hein? Maravilha, ó. Gelado. Final de tarde. Então, a gente tá gravando em plena segunda-feira. Tá lotado aqui na frente, que a gente grava o nosso cenário aqui. Mas o bar tá cheio, graças a Deus. Todo mundo... É o costume de todo mundo tomar o chope pro Happy Hour pra ir pra casa, antes de... Pra dormir relaxado. Parece que virou tradição mesmo aqui, né? Isso não tinha até antigamente. Não. Graças a Deus, o pessoal, eles curtem bastante esse horáriozinho. Ainda mais no horário de verão. A pessoa sai do trabalho, ainda tá de dia, mas tá com aquela sede, porque o calor tá muito. Então, o pessoal vem mesmo pra tomar o chope, pra relaxar, pra depois ir pra casa. E hoje, qual é a dica do pessoal que a gente vai dar pro pessoal, Lu? Hoje é aipim com carne seca. Aipim com carne seca. Aipim com carne seca. Vamos pegar, Lu. Vamos pegar, Lu. Pegar que tá bonito demais. Aqui, ó. Vocês tão vendo aí na tela? Vai até a sua casa. Mas vem pra cá sentar aqui. Ouvir uma musiquinha ao vivo. Que você vai gostar muito, muito, muito. Rapaz, tá bom. Tomara, né, Luciane? Ela tá aqui falando. Vai queimar a boca, não, tá? Vambora. Musiquinha aí, Lucas. Não vou grudar quente assim, não. Vambora. Palmas, Lucas. Muitas palmas aí. Nossa. Sequinho. Tá uma delícia. A carne seca também, a gente tem a preocupação de escolher uma carne que não esteja muito odorosa, entendeu? Porque já vai na chapa, já tem a questão do óleo que tem que usar e tal, então... A gente percebe que vocês têm uma preocupação na hora de servir os alimentos, colocar os alimentos bem selecionados, realmente. Não é uma comida light, mas a gente tem... Não é um pouco, mano. Isso aqui você esquece. Se você estiver fazendo dieta, você esquece. Só no final de semana mesmo. Mas a gente tenta minimizar o máximo possível, porque... Não é porque não é light que não pode ser saudável, assim. Não muito... Não pode ser muito engorda-te, né? É. Então a gente tenta selecionar, realmente, o máximo possível. Fantástico. Maravilhoso. Eu vou até repetir, ó. Hum. 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 Vem cá. Ele come, Lu. Come. Quer comer? Prova aí. Prova o pedacinho aí, prova. Carninha? Prova, Caíque. Fala aqui, pessoal. Fala seu nome. Tá, seu nome. Caíte. Caíque. Caíque. É o mais velho, o mais novo, tá dormindo ali, que nenenzinho, tá dormindo. Prova a carninha, prova. Dá ele, dá ele, Lu. Dá ele, dá. Vai lá, vai. Prova. Vê se tá boa, vê se tá boa. Tá gostoso? Vende bem o produto. Garoto propaganda. Tá gostoso? É gostoso? Tá, quem fala, tá gostoso. Ó, Lu, semana que vem eu volto com o Alan, comigo aqui. Estamos mostrando sempre pratos, opções, pra o fim de tarde, pra ter pessoa que quiser almoçar, estiver aqui em campus ao decorrer da semana. Quer comer uma comida gostosa? Também, a partir das 12 horas da manhã, estamos abertos. É, a gente tem o montadinho, que é uma comida caseira. É, tudo gostoso, pode vir, que é feito na hora. Então sai o prato quentinho na hora. E vai até a sua casa, que é a melhor coisa. Inclusive o chopp delivery, que só aqui tem pra vocês, que vai assim, geladinho, saindo na hora. Beijão, meu amor. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada. Pra vocês. Delícia, né? E o melhor de tudo, pode ir até a sua casa. Shopp delivery, isso é difícil, né? É, você sabe que eu não tinha visto. E vai geladinho mesmo. Quem me apresentou foi você, né? Você que falou. Falei, é, e vai gelado mesmo. É, e vai gelado. As pessoas consomem agora em casa, quem mora inclusive em torno da Pelinca ali, pode ligar com o Alan, a Luciane, todo mundo vai te, assim, te dar todas as dicas, além de termos uma adega com produtos nacionais e importados com preço diferenciado, que isso é muito bom. Eu adoro ir ali. É gostoso, né? É a musiquinha ao vivo. Eu tenho filha. Entendeu? E ali tem uma recriação. Um parquinho, sim, é. Um parquinho, né? Então tem uma recriação, você pode deixar as crianças na recriação. A musiquinha ao vivo. Você fica ali ao mesmo tempo. Um papo, é verdade. É um ambiente muito legal pra família toda. Pra família toda. Muito bom falarmos. Agora eu vou falar sobre o Rafa Carneiro, que é uma pessoa que é de campus, que o Rafa tá aí despontando no mercado mundial. Ele tem um vídeo que vai ser lançado hoje, feito internacional, que ele fez uma turma em Portugal, Lisboa. Muito legal, cara. E agora eu tenho um quadro pra vocês, Prata da Casa. Ele, no ano de 2014, chegou da Europa, onde fez uma turnê fantástica. Ele é uma prata da casa. Ele detona como DJ residente da Access Club e toca nos clubs do Brasil inteiro. E é nosso campista, nosso querido e nosso orgulho, Rafa Carneiro. Prazer, Fabão. Prazer é meu, meu querido. Cara, me conta só uma coisa. Como que você foi parar na Europa, bicho? Cara, assim, foi... A carreira foi acontecendo, na verdade. Não tem explicação como eu cheguei na Europa. Mas assim, foi uma experiência incrível. Mas como foi feito o convite? Porque você tem contato com todos os DJs a nível mundial. Na verdade, foi o... Minha agência, tem uma agência que me agencia lá na Europa. Entendeu? Eu tenho uma na Europa e tem uma no Brasil. Que é a sede no Rio de Janeiro e essa em Lisboa. Uhum. E essa em Lisboa, ela vende pra todo mundo. Uhum. Entendeu? E aconteceu de conseguir vender duas datas em Portugal. Mas isso por acontecer, ninguém deve ter te escutado pra caramba. Não, bastante. A gente, na verdade, o mundo todo me conhece. Vários DJs, grandes DJs que tocaram minha música. Cascade, Eric Murillo, EJX. É uma infinidade de gente. Como que você se sente, Rafael? Cara, Sela de Campos. Um lugar que, não na nossa visão, mas é um lugar longe das grandes metrópoles. Sim, das grandes metrópoles do mundo, né? É difícil você ver um artista do interior despontar pro mundo. Eu fico muito feliz com isso. Cara, você é um orgulho pra gente, cara. É. Todo mundo de casa também deve estar falando minhas coisas que eram. Agora, me diz uma coisa. Quais são as suas influências? Como que a carreira de DJ aconteceu na sua vida? Porque não foi uma coisa que caiu de paraquedas. Não, na verdade, não. Na verdade, foi um amigo que me levou. Inclusive, vou mandar um abraço pra ele. JG Geraldo GG. E aí, foi acontecendo. Eu entrei na equipe do Beto Guzmão, meu grande amigo. Ah, equipe GP Master Sounds. E aí foi acontecendo, mas eu sempre fui direcionado pra música eletrônica, né? Você sempre ouviu música eletrônica? Não, sempre. É mesmo, cara? Sempre com os raves e... Você é de frequentação. Você foi a Guetta agora, Guarapari? Fui, é. Antioca, né? Eu vi, eu botei até a nota no jornal semana passada. Me diz uma coisa. Guetta ainda é o maior DJ do mundo? Cara, é assim, o Guetta não é o maior DJ do mundo, mas pra mim ele é uma grande referência. Ele é um grande artista, né? Pra mim ele é o cara, porque ele que revolucionou a música pop pro mundo. Quer dizer, antigamente a música não era tão difundida em qualquer lugar que você ia ouvir música eletrônica. Ele fez com que isso quebrasse barreiras, entendeu? Rafael, outra coisa que eu queria perguntar a você, que eu acho que vocês têm... Pessoal, a gente, a gente conversando, ah, não vou a certo lugar, não. Aquela batistaca a noite toda. Mas você consegue ter um som agradável, aquele somzinho meio lounge, que é aquela coisa ambiente, onde você tá conhecendo o lugar, tá trocando uma ideia com as pessoas, tá querendo rolar aquele clima, querendo conhecer a gatinha, o gatinho, enfim. Como é que é esse lance de saber que a pista necessita estar em ebulição? É o feeling do DJ. É só o DJ que tem, sabe? Por isso que eu vejo muitos DJs tocando por aí que, ah, por que esse DJ não tem o que você tem? Cada um tem... Sua particularidade. Sua particularidade. E assim, o cara tem que saber fazer o warm-up, tem que saber preparar a pista. Você antes de tocar, você faz seu set antes, você vai de acordo com o... Não, eu chego... Mentira, cara. Eu chego e é um sentimento na hora... E eu acho que também, acho que isso é coisa de quem gosta, porque geralmente eu pergunto se eu tenho texto pra gravar meu programa. Entendo. Eu não tenho texto, cara. Eu não tenho texto, tem tudo na minha cabeça na hora. Inclusive, eu sou prova disso. Pois é. O ritmo aqui tá falando. Então, cara... É, mas é uma coisa muito natural que só vem então de você. Mas isso é o dom. Você tem seu dom, eu acho que eu tenho o meu. Claro. Tá acontecendo... Como é que foi tocar lá fora? O que você viu de diferente na hora que você viu a pista pegar fogo? Cara, é totalmente diferente no sentido de... Das músicas, a atualização deles é diferente da nossa. Eles são menos comerciais do que nós? Não, exatamente. Mas as músicas chegam primeiro neles do que a gente, entendeu? A gente escuta tudo depois que já passou, né? Hoje em dia... Não, hoje em dia... Não, vamos também... É, porque eu acho que pela globalização, né? Porque a globalização da internet e tal, tal. Mas lá se toca primeiro do que aqui. Aham. Bem mais. Tem músicas que eu toco aqui hoje, que eu tento imprimir. E lá era sucesso e aqui... Lá era hit aqui e nada. Aquele não bombou ainda. Mas vai bombar. Entendeu? Fala o nome de uma música aí. Ah, o Calvin Harris, por exemplo. Alterside. Calvin Harris, bicho estourou. De onde tá saindo pra cá? Pra mim é o cara. Ele, pô, ele fez vários hits. Todos os hits dele que tá tocando lá, vai vir tudo pra cá. Foi o show dele em Las Vegas? É uma coisa de louco. Decente. E Tiesto também foi outro monstro que eu pude conferir. Maravilha. A música do David Guilherme também é Dangerous. Tocando pra caramba agora. E tá vindo agora. Lá tava tocando muito. Dangerous Dangerous é boa demais. É a primeira faixa do disco novo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vamos ver um videozinho. Um videozinho não. Uma mega produção do Rafa Carneiro nessa tour europeia. Se ele aí agora pra vocês. Tchau. 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 Eu morei na casa dos portugueses, então eu queria mandar até um abraço pro meu amigo Chloe Cher. Deve estar assistindo gente online. Com certeza. E foi fácil de adaptar porque eu vivi aquilo, entendeu? E eu fiquei um mês lá. Então... 30 dias bicho. É. Agora o que você vai trazer pra pista da Exodus nesse ano de 2015 como residente da casa? Então, na verdade eu trago tudo né. Desde do Deep House ao eletro eu trago de tudo. Você é uma honra pra gente. é uma paleta da casa e eu quero que você alce voos muito mais altos e a gente tá aqui pra bater palma. Juntos. Obrigado, querido. Sem vocês não acontece nada. Sucesso e muita sorte. E vamos acessar aí o Rafa Carneiro. Tá aqui, ó, soundcloud.com barra DJ Rafa Carneiro. Lá você pode baixar altos sets, altas produções que o Rafa prepara pra vocês. Pra dar na casa, aqui tem o nome Rafa Carneiro com você. Dá-lhe uma pão antes. Tá acabando? Já? Passou rápido, né? Não, não fica não. Olha, mas a Dagman tá aqui comigo pra mostrar a estreia do nosso programa, sempre trazendo informação pra você e vamos ressaltar. Posso te agradecer? Mamor, não tem que agradecer. Não, obrigado pelo convite. Tem que te agradecer sim. Obrigada pelo convite. Eu adorei. Aliás, foi uma surpresa pra mim você ter me convidado. Nada. Porque eu não tava pensando em fazer isso nesse momento. E aí o seu convite veio, assim, fez surpresa, mas feliz ao mesmo tempo. E o telespectador quem ganha. É um novo desafio também. É um novo jeito de dar notícia. E é um novo jeito de levar notícia pra vocês. Como eu falei no início do programa, tanta coisa ruim que a gente escuta aí. a Dagman vai mostrar coisas reais pra vocês numa forma suave, light e gostosa de ser. Então, mas vocês gostam. Com certeza. Vamos dar um e-mail de novo, Dagman. Vamos lá. Dagman F. Pontes. Aqui, ó, Zé. Dagman F. Pontes. Arroba gmail.com. A gente vai terminar, que a gente tá em clima de verão. E eu tenho um amigo muito especial que deixou um recado pra mim, que ainda não foi ao ar ainda. E o Xande, do Harmonia do Samba, que vai chamar o clipe novo da música Tá no DNA, que não faz parte do CD dos 20 anos do Harmonia, mas vai fazer parte agora dos 21. Toda semana, o Xande assiste o nosso programa online. Ele vai falar no vídeo, inclusive. E ele faz toda segunda-feira, que vai pra Salvador, a melhor segunda-feira do mundo. Toda segunda o Xande faz com convidada. Anitta, a banda Eva, enfim. Xandão, um beijo carinhoso meu, da Dagman, de toda a equipe do nosso programa. Obrigado pelo vídeo lindo, muito carinhoso. Vamos curtir agora, porque swing, bom, tá no DNA. Fica ligadinho com a gente na TV Diário, porque sempre tem Repórter Diário, a única TV com uma programação toda, toda ela, ao vivo, durante a manhã. Ah, é, durante a manhã toda, hein, Fábio? 7h15 tá lá. 7h15 tá lá, batendo o ponto com o Repórter Diário. Tá aqui. Beijo grande, fique com Deus. Beijo meio de Dagman pra vocês. E só pra não perder o bordão, hoje eu posso falar. Fomos. Valeu, Xandão, manda ver. Fala, Fábão, meu querido. Olha aí eu aqui pra te parabenizar também por tantos anos de sucesso. Agradecer a você pelo carinho que você tem por mim, pela harmonia. Dizer que você é guerreiro e todo mundo que te assiste esses anos, todos sabem disso. Um beijo grande. Na entrega pra rapaziada, vambora. Se liga no vida. Pois é, quem nasce a onda, não tem jeito, explode de amor dentro do vento, toda vez que ouve o harmonia, toca. E já vem com molhete, na cintura, o gigado do corpo é uma loucura, é uma loucura, então. Pois é, quem nasce a onda, não tem jeito, explode de amor dentro do vento, toda vez que ouve o harmonia, toca. Já vem com molhete, na cintura, o gigado do corpo é uma loucura, é uma loucura, é agora! O pagode no DNA do povo. Faz a galera dançar, faz a galera dançar, faz a galera subir, faz a galera descer, faz a galera descer. Veja com o pagode, o pagode, o pagode no DNA. Faz a galera dançar, faz a galera dançar, faz a galera subir, faz a galera descer, faz a galera descer. Quem aprendeu, canta comigo! Não tem jeito a gente gostar, e assume o nosso amor. É tão forte o sentimento, a força da nossa batida que já esparou. O pagode, o pagode, o pagode, o pagode, o pagode, o quê? Faz a galera dançar, faz a galera descer, faz a galera descer. Faz a galera descer, faz a galera descer. Faz a galera dançar, faz a galera descer. Faz a galera descer, faz a galera descer. Quem é? Pois é, que na sua onda não tem jeito, explode de amor dentro do peito, toda vez que houve o amor de adólica. Já vem corporezo na cintura, o gingado do corpo é uma loucura, é uma loucura. Quem é? Então, o pagode, oidente, o quê? Faz a galera dançar, faz a galera dançar, Faz a galera subir, faz a galera descer. Faz a galera descer o pagode, o pagode, o pagode, oaten scarpe, Faz a galera dançar, Faz a galera dançar, Faz a galera subir, faz a galera descer. Faz a galera descer. Quem around nem Advent começou, E assume o nosso amor O meu forte, o sentimento Afora da sua batida que já é só O pagode, o pagode, o pagode, o pagode Faz a galera dançar Faz a galera dançar Faz a galera sorrir Faz a galera descer Faz a galera dançar E o pagode do DNA do povo Faz a galera cantar Faz a galera dançar Faz a galera sorrir Faz a galera descer Faz a galera descer O samba duro eu aprendi desde menino Na liberdade a gaberinha foi samba Cá entre nós era bonito, já era samba A legião se reunia pra quebrar Faz a galera descer Faz a galera descer O pagode, o pagode, o pagode do DNA Faz a galera cantar Faz a galera dançar Faz a galera sorrir Faz a galera descer Faz a galera descer O meu pagode, dança pobre, dança rico Até que o seu risco no samba Chora que ela vem toda simbolinho Eu já falei aqui tá no DNA Faz a galera descer O pagode, o pagode, o pagode do DNA Faz a galera dançar Olha o pato! Faz a galera sorrir Faz a galera descer Faz a galera descer O pagode do DNA do povo Faz a galera cantar Faz a galera dançar Faz a galera sorrir Faz a galera descer Faz a galera descer Quem gostou grita ui Harmonia